Voltei pra essa vila, uuuh, depois da minha turnê Fala mozão, olha lá, ó minha bi, ó minha bi, ó minha bi Ó como ela tá grande, que pô é essa? Ela tá beijando o King Que que é isso, King? Desgraçado, seu brocha, maldito Tá vendo isso? Ô, que pô é essa, hein? Que pô é essa? Que pô é essa? Que pô é essa? Resolver? Você quer resolver? Você quer resolver, seu nanico? Você quer resolver, seu anão? Você quer resolver, seu baixinho? Solta o beat aí, vai Pra fazer o que com essa espadinha aí? Eu falei pra ele da nossa jornada, hein? Que a gente foi atrás aí do seu poder de volta Mostra pra ele aí sua ereção Ô, King, deixa eu te falar King, King, deixa eu te falar Mulherão desse, mulherão desse e nós dois brigando Você acha que não dá pra nós dois uma dessa? Ah, gente, saindo de barra daqui, obrigado Tchau Você acha que não? Você acha que a gente precisa de mais do que isso? É minha É minha, você é brocha Essa espadinha sua não faz nada Essa sua nem levanta Sua espada é mole Olha ele, ele tá já atualizado e se ganhou O que? Vai dizer que agora ele não é mais brocha Que isso? Ereção Isso daí não é uma ereção, isso daí é uma lança Seu merda Cadê? Mostra sua espadinha aí? Quer que eu mostre uma espada? Você quer que eu mostre uma espada? Você quer que eu te mostre uma espada? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu vou embora, foda-se Ah, desgraçado Ele veio Daí A segunda forma da minha ereção A segunda forma? Você tem duas ereções? É a forma dos esperma Cadê os esperma? Que esperma? Esperma Ah, ah, que isso? Não Calma, King, calma, King Calma, King Foi uma piada, King Você não é brocha, não Agora você vai ver Não Ah, 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 ah Pronto Agora ele acha que eu morri Agora eu já posso Pegar a Diane sem ele saber Como é que ele vai achar que eu tô pegando a Diane Se eu tô morto, né? Anne Janizinha Cadê a minha bi? Cadê a minha Skr, skr, skr Eu Escanor Oba Fala, meu irmãozinho Fala, irmão Skr, skr Skr, skr, skr Mandando Chegando junto Nadando Mandando Sim, cantando Eu vou levando Na improvisada Meu irmão Eu sou uma Disparada Gang, gang, mano É a gang dos demônios Vocês querem tirar essa espada? Pode deixar Eu não esperava muito mais disso aí, não Foi aí Tá presa Tá presa aqui, hein Você também não conseguiu, não? Tenta tirar Tenta tirar Tenta tirar Saiu alguma coisa? Saiu não? Não chegou a mover Nem chegou a mover Saiu não? Nem chegou a mover Faz aí então Faz aí então, velho Não, eu também não consigo Seu otário Você sempre foi o mais fraquinho Ai, que pequenininho Ai, que fraquinho Meu irmãozinho É o Meliodinhas Não, eu tenho Eu tenho Eu gosto muito disso Mas eu que sou O próximo rei dos demônios É, vai ser um péssimo rei, né? Saiu não tirar uma espada do chão? Porque tem certas pessoas Que não tem essa habilidade Só possui habilidade, mano De fazer a rima rimando Vem comigo Nadando Cantando a canção Vem na sua perna É assim que se faz stress Beija na boca agora Beija ela aqui Esse povo não Esse é o seu momento Para, para, não Não Eu vou deixar Eu vou deixar você me beijar por uma Por um Sai, sai, sai Ela já quer te beijar Ela já quer te beijar aqui Que beija Cala a boca, mano Não quer não Não, não, não Desgraçado, assado Desgraçado Anão, caralho, seu broche Ó, cê vem Eu sou de gang Eu sou de gang Eu sou de gang Cê já viu uma M4 de perto? Eu não sei reagir a isso É claro que cê não sabe Cê cresceu no apartamento Seu estranho Seu criado com vó Cê foi criado com a sua avó Fica quieto Eu sou autotune Cê não fala que eu uso autotune Cê não fala que eu uso autotune Cê não fala que eu uso autotune, mano Eu não uso autotune, mano Eu não uso autotune, mano Você nem é do movimento Seu pose Você é pose Sabe o que que não é do movimento? O seu pinto brocha Eu sou trapper Eu não uso autotune Fala que eu uso autotune Eu não uso autotune Eu não uso autotune Eu não uso autotune A gente vai respondendo Vem o que gosta Ah, é Cês vão resolver o negócio Ah, é Aham Cês vão resolver o negócio É, que estranho Aham Ah, é Legal, né Cês vão ir pra aventura E não vai me chamar Não, bacana Quando de cuzão do caralho Depois que eu faço o disco Depois que eu falo que eu sou de gang Eles ficam puto Mas eu sou de gang E eles não me chamam pra gang deles Eu vou ter que assassinar esses caras Não, olha lá Olha lá, olha lá o grupinho Olha lá Não, olha lá Olha lá Não, legal, né Deve estar tendo uma conversa Uma reunião Não, não sei Olha lá Tem até o escanor lá E o escanor é Olha lá, olha lá Eles querem me tirar daqui É Tá vendo Eu volto Visito minha família Meus amigos Quer dizer Meus amigos não Esses caras estranhos aí Que é amigo do meu irmão Eu venho aqui na maior bondade Eles querem me expulsar Eu vou lançar o som novo Me segue no Spotify E me segue no Instagram Que lá eu vou falar Olha a prévia Aí cês arrasta pra cima Olha lá Olha lá Olha lá Eu quero aproveitar esse momento Pra falar Galera O Zeldres falou o link na descrição E aí eu lembrei de falar Entra no clube do Sagui Link tá na descrição Entra no clube do Discord O que cê quer me expulsar do grupo O que cês tão querendo me expulsar dessa porra Não Ó Zeldres Zeldres Olha aqui pra mim Não é nada Não é nada pessoal Eles não gostam de trapper Não gostam de quem chega mandando Aima cantando Dançando Zeldres Eu sou de gang Eu sou de gang Porra Eu vou sair metralhando todo mundo nessa merda Depois que eu faço o disc Depois que eu lanço o som no Spotify Vem querer de gracinha me chamando de new stories Falando que vai me denunciar Falando que eu não sou de gang Eu sou de gang Eu vou deitar todo mundo na porrada Você vai ser o primeiro Hein, ban Calma, Zeldres Deixa eu te falar só um negócio Calma o caralho Calma o caralho Tem que bater no King também Que é a broxa Eu vou bater no É sim, é sim Cala a boca broxa Não é nada pessoal Você pode baixar um pouco pra falar comigo Você tá meio longe Existe um equilíbrio no mundo O que vocês tão falando? Tô falando pra ele Sobrou equilíbrio Se ele fica no sete pecados e capital O dez mandamento fica desequilibrado Eu sou a favor de a gente Sei lá Tirar o King Manda o King ir pros dez mandamentos Deixa o Zeldres pra gente Não, é Tudo bem Você fica Eba, o King vai embora Uhul Agora eu sou um dos dez mandamentos Quer dizer Agora eu sou um sete pecados e capitais Eu sou o Trapper Oi, Gauter Eu gosto de você, Gauter Você tá meio estranho hoje Eu tô diferente Eu fui mexido Você foi mexido? Você tá de saia, Gauter? A Melly mexeu em mim Acho que sim Ela mexeu aqui embaixo também? O Gauter Aqui embaixo aqui também Mexeu Bem-vindo ao sete pecados e capitais Eba, eu sou um sete pecados e capitais Eba Gang, gang, mano Agora Não tem mais o King aqui pra te encher o saco Eba Eu voltei a ter minha bi Eba Você voltou a ser minha Vem aqui, dá um beijo aqui logo Vai Cala a boca e me dá um beijo Vem aqui Só um, só um, só um Só um estalinho aqui Só um, só um Só um É o pronunciamento É o dia de hoje Depois dessa escolha Nada mais será como o antes Eee Vai no amanhecer como está Quer que jogar o vôlei de praia É, vôlei de praia Vambora Ai meu Deus Deu merda Deu merda Pera aí, chega aqui, Zé Chega aqui rapidinho O que foi? O que que tá acontecendo? O King voltou esquisito Ele tá querendo ver o capitão Ele tá puto Ele tá puto É o broxa É o broxa puto King? Que lança é essa, King? Acorre os outros 10 mandamentos Caralho, King Ele não é, Johnny Tá mandando o mandamento mesmo? Mas e aí? Mas e aí? Tá broxando? Ih, não Ainda é broxa, olha Que é broxa? Eu vou te dar um pau Eu vou te dar um pau Cadê suas asas? Segue, King Você ainda é broxa Por que que eu posso fazer Minha diz, hein? Porque eu traí Você me traiu? Que Que sua mulher, o que? Aí King, King Vem aqui, chega aí Chega mais Eu vi que você ficou do mal Eu vi que você pegou A Diane Eu vi que sua lança Tá começando a ficar dura Eu vou fazer o seguinte Já que você vendeu sua alma Pro meu pai Então Eu vou te ensinar A usar essa lança, tá? Qualquer dia você passa Lá em casa A gente bate um papinho, tá? Vamos porque Eu quero umas diquinhas Pra virar trap Você quer virar trapper também? Quero A gente já pode tretar Eu quero deixar a mulherada doida É, a gente pode brigar E falar que a gente tem arma E aí depois a gente vira amigo E lança um som King É uma boa ideia King broxa, mano Gang, gang Skrrr Skrrr Tchau E aí